Olá, lindonas! Tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que sim! Hoje, finalmente, eu vim ensinar a vocês como preparar esse tônico que eu tenho utilizado atualmente no meu cabelo, que tem me proporcionado excelentes resultados. É um tônico, assim, muito fácil de preparar, econômico também, estimula super o crescimento do cabelo, também combate a queda. Então, aí, se você cortou seu cabelo, se arrependeu, ou então se você está em transição capilar e quer que seu cabelo cresce logo para se livrar logo dessa química, ou então se você está se recuperando de um corte químico e quer logo igualar o tamanho do seu cabelo, aí onde tem cabelo quebrado, eu tenho a certeza que esse tônico vai te ajudar bastante. Se você está sofrendo com queda também, não aguenta mais ver tanto cabelo no box do banheiro, no pente, na escova, também é uma excelente opção para você estar utilizando o seu cabelo. O passo a passo é bem fácil, bem simples, eu vou mostrar todinho para vocês em detalhes, mas antes disso eu quero pedir para você que deixe seu like, para eu estar trazendo mais conteúdo assim aqui no canal e também, se você está chegando agora, seja muito bem-vinda, que tem bastante conteúdo de cabelo, dá uma olhadinha aí e também se inscreve e ativa o sininho porque vem muito mais conteúdo por aí para você não perder nenhuma novidade, tá bom? Então, vamos lá para o passo a passo. Bom, meus amores, eu utilizo esse tônico aqui de alho da gota dourada, que vai me servir como base. Eu uso ele a fim de potencializar sua eficácia e também aproveitar essa embalagem que eu acho super prática e ela também tem um contador de aplicações que facilita bastante aí no dia a dia. Mas caso você prefira, você também pode substituir o tônico por um soro ou então água potável, soro fisiológico, tá? Ou então água potável. E então eu faço uma aplicação do tônico puro mesmo, só para esvaziar essa minha embalagem, para sobrar espaço de nós colocarmos aí nossas ervinhas milagrosas. Agora vamos acrescentar nossa misturinha. Eu vou começar pelo alecrim. Você pode utilizar tanto o fresco quanto esse seco que eu estou utilizando. E esse seco é bem fácil de encontrar, tem em qualquer supermercado. E eu coloco três colheresinhas de café, daquela pequena mesmo. E eu te indico, gente, a utilizar um funil, porque aí eu faço uma certa baguncinha e o funil facilita muito nessa hora. O alecrim, ele é um adestrigente. Ele limpa e desobstrui os folículos capilares, favorecendo assim o crescimento dos fios, entre vários outros benefícios que não dá para falar todos aqui, senão o vídeo fica imenso. E o nosso segundo ingrediente é o anis estrelado. Se você não conhece, pode ficar tranquila, porque é super fácil de encontrar. Não é tão difícil assim quanto parece. Em qualquer loja de produtos naturais tem o anis estrelado. Eles costumam vender a grama. É um valor a cada 100 gramas. Se eu não me engano, eu paguei 4 reais e veio bastante, sobrou. E eu vou utilizar aí quando eu fizer o outro tônico. Assim que se acabar, com certeza eu vou fazer outro. O anis, ele contém uma alta concentração de anetol, que é uma substância eficiente aí para oxigenar o bulbo capilar, removendo todas as impurezas, além de estimular a circulação sanguínea na região. Que é isso que nós queremos, né? Para o nosso cabelo crescer bastante. Eu vou quebrando as estrelinhas e vou acrescentando no meu vidro. É importante assim quebrar pedaços pequenos para passar na boquinha do vidro, mas também não muito pequeno, senão pode acabar entupindo o biquinho aí onde sai o tônico. Então, o importante é passar aí na entrada da embalagem. E o nosso terceiro ingrediente é o cravo da Índia. Eu utilizo aí 7 unidades. O cravo tem muitas vitaminas que são capazes de cuidar da saúde do nosso couro cabeludo. Além disso, ele combate caspa, seborreia e vários outros probleminhas aí que podem estar presentes no nosso couro cabeludo e a gente nem sabe. E, claro, favorece muito o crescimento do cabelo, gente. E também ajuda a conservar o nosso tônico e tirar aquele odor desagradável do tônico de alho e cebola, que a gente sabe que tem um cheirinho meio desagradável, forte. Então, o cravo, ele ofusca todo esse odor e fica super tranquilo aí da gente fazer nessas aplicações. Então, o cravo não pode faltar, amiga. Conta com ele que ele ajuda muito. Agora é só a gente dar uma chacoalhada bastante no nosso vidro. E é importante ressaltar que o nosso tônico precisa ficar em descanso por 72 horas, ou seja, 3 dias. Sim, gente, não vamos utilizar antes porque vai ser um desperdício. Precisa de 3 dias para o nosso tônico absorver todos os nutrientes das nossas ervinhas que colocamos aqui dentro. Então, depois de 3 dias, agora eu vou mostrar para vocês como é a aplicação. Então, eu desembaraço bem o meu cabelo antes de começar a aplicação. E eu gosto de pentear ele para trás assim, ó. Porque eu acho que facilita eu ver aonde eu já apliquei o tônico. Então, eu penteio ele todo para trás, deixo essa testa saliente aqui totalmente exposta. Essa testa é enorme. Eu indico sacudir bastante o tônico. E eu começo assim, gente. Esse bico aplicador aqui facilita bastante. Mas vocês também podem usar aí uma embalagem de ketchup, maionese. Então, nem precisa dividir com o pente. O próprio bico faz essa divisão, ó. Aí eu vou até lá atrás. Eu já começo a sentir o liquidozinho escorrendo pelo meu couro cabeludo. Não precisa passar no comprimento, tá, gente? É só no couro cabeludo mesmo. Mas acaba molhando um pouquinho e não tem problema nenhum. Vou virar de costas para vocês verem. Onde eu sinto que o meu couro cabeludo não está molhado, aí eu dou uma reforçada. Certifiquei que suas mãos estão bem limpinhas, tá? Se não está com excesso de maquiagem, de creme, de detergente. E começo a massagear esse couro cabeludo. Dessa forma. Com as pontinhas dos dedos. Massageia bastante, porque esse processo de massagear o couro cabeludo é que vai ativar a circulação sanguínea na região e a oxigenação também. Então, ativando a circulação sanguínea, ativa o nosso bulbo capilar e o nosso cabelo cresce muito mais forte e saudável. E também, claro, para quem está sofrendo aí com queda capilar, também vai sentir uma grande melhora nesse problema. Então, eu vou ficar aqui massageando por cerca de uns 5 minutinhos e já volto com o próximo passo. Eu já massageiei todo o meu couro cabeludo. Fiquei assim, ó, toda bagunçada. É normal. Agora, eu vou dar uma penteadinha aqui no meu cabelo. Só para dar uma arrumadinha, não ficar assim tudo para o alto. Eu vou deixar esse tônico agindo no meu couro cabeludo por 2 horas. Outra dica também é você aplicar à noite, tá? Aplica durante a noite, faz a massagem e de manhã lava o cabelo. Mas eu não consegui fazer isso durante a noite, então eu vou deixar 2 horas agindo e vou lavar. Viram como é bem simples, tanto para aplicar quanto preparar? Agora, algumas informações importantes, tá? O tônico, ele não precisa ser conservado na geladeira, porque como nós utilizamos o tônico de alho como base, ele já tem os seus conservantes já de fábrica, então não precisa conservar na geladeira. Agora, se você não for utilizar o tônico de alho como base, você for usar soro fisiológico ou água mineral, você deve colocar sim na geladeira, porque não vai ter nenhum conservante. Apesar que o cravo cumpre bem esse papel, mas aí de qualquer forma eu indico você conservar na geladeira. E o uso do tônico 3 vezes por semana. Ai, Bruna, eu só lavo o cabelo 1 vez na semana. Tudo bem, você vai utilizar o tônico 1 vez e está tudo certo. 2 vezes? Ok. Agora, se você lava o cabelo todo dia, não aplica o tônico todos os dias, tá? No máximo, 3 vezes na semana. Então, gente, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!